Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. A CE iniciou nesta semana o projeto CE Distribuição em Casa, que visa incentivar os consumidores residenciais atendidos pela empresa a substituírem geladeiras, freezers e lâmpadas por produtos etiquetados com selo A em economia de energia do Procel e Metro. O projeto, no valor de mais de R$ 13 milhões e que tem como parceiro o consórcio formado pelas lojas Colombo e a 3E Engenharia. Para participar, além de ser titular da conta, é necessário estar adimplente com a concessionária de energia e possuir um equipamento ineficiente, com, no mínimo, 5 anos de uso e capacidade em litros maior ou igual ao novo para troca. Nesta edição, o projeto CE Distribuição em Casa vai contemplar consumidores residenciais dos seguintes municípios. Amaral Ferrador, Arambaré, Barão do Triunfo, Camacuã, Serro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, Sentinela do Sul, Sertão Santana e Tapes e os demais municípios selecionados pela companhia. Música Música Legenda Adriana Zanotto